E fala galera, beleza? Magnificat aqui com mais um gameplay de Budokai Tekaxin 3 aqui na Clash of the Ultimates Heroes. Vou começar aqui já, né? Novo planeta Namekuzin. Puler, agora o Puler. Estamos chegando no final, estamos com 61 ou 63. Progressos de 10%. Olha o primeiro do Freezer aí. Olha o Brab aqui. É certo. Estou destruindo o brabo. Estou destruindo o brabo. Estou destruindo, cara. Estou destruindo o brabo. Olha o brabo, eu estou destruindo o brabo. Está destruindo o brabo. É o tamanho do mundo! Calma! 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 Parece que terá de sair. Opa! Aumentar a vida um pouquinho, né? Boa! Você finalmente vai mostrar suas próprias cores, Super Saiyan! Eu estava começando a ficar cansado! Vamos fazer isso! Vamos provar uma vez e para todos quem é o mais forte em todos nós! Opa! A habilidade... Esse Anglicamer não é muito bom! Vamos ver as outras aqui! Oidcense é bom! Opa! Oidcense aí! Mas não funcionou não! Desi Starr está funcionando até que você se torne! Como você se sente morto! Eu estou indo e indo! Com o tempo! O que é que isso vai fazer? Ah, sim! Mesmo se você precisar de pular! Eu vou tentar isso! Provação! Que porra foi essa? Vou tomar agora esse ultimo aqui! morreu já era pai achei que ia ser forte esse oponente mas infelizmente não foi vamos desbloquear alguma outra batalha acho que não vamos ver aqui não, não desbloqueou nenhum faltam ainda alguns aqui faltam muito ainda alguns não bom galera, essa é a missão de hoje para vocês terem gostado, até a próxima valeu